Bom dia, boa tarde, boa noite ou mesmo boa madrugada meus amigos e amigas do canal Sertão Tudo bem com vocês? Com certeza, comigo tudo ótimo Pois é, estamos saindo aqui nessas imagens que vocês estão vendo agora Do nosso último local, né? Lá onde nós estivemos vendo os caos lá do reizinho Que é a localidade de Poços, aqui limpando o para-brisa da mocinha depois de muita poeira Finalzinho de tarde, 17h30 e 18h Eu vou deixar nesse vídeo as imagens praticamente brutas aí Para que vocês tenham uma perfeita ideia do entardecer e do anoitecer no Sertão, tá bom? E aí nós pegamos ali um sol pela frente ali que quase não dava para enxergar nada Mas também faz parte E aqui nós estamos chegando a um local chamado Pedras Ainda teve uma areinha meia brava ali, tive que pisar a fundo para passar Mais um local também bonito, uma vereda fantástica Como vocês vão poder perceber Onde há algumas nascentes Só tivemos acesso a uma, mas soubemos por moradores de lá que há várias nascentes nessa região Isso aí é tudo de importância, gente Principalmente para quem se preocupa com o Rio São Francisco Com todo tipo de biomas, né? De ecossistemas que encontramos nessa região A preservação dessas pequenas veredas, pequenos corrigos E são eles que realmente vão alimentar os grandes rios Como por exemplo o Rio São Francisco Né? Olha só que região bonita Vou deixar vocês curtirem aí essas paisagens belíssimas Lá no fundo, a Serra da Flecheira Pessoal, no nosso canal nós também temos aí outras expedições, né? Nós temos aí as expedições ao Gerardo São Felipe Vários e vários programas E a expedição ao Liso do Sussuarão Quem se lembra aí? Então quem não viu ainda A gente tem essas três playlists aí Fantásticas, tá bom? Uma série de vidros mostrando o interior desse nosso Brasilzão O nosso sertão O nosso sertão Brasilzão Mais uma visão lá da Serra Da Serra da Flecheira Aí já do outro lado que nós passamos Nos programas anteriores, né? Olha só a beleza desse pequeno córrego, gente Passando aí Irrigando toda essa vereda Favorecendo o desabrochar de muita vida ao derredor Vida animal Vida vegetal E até a vida humana, com certeza Olha que beleza essa água aí E como eu disse anteriormente Toda essa água, no final das contas Vai desabrochar no Rio São Francisco Passando por afluentes maiores Mas, com certeza, no final, o Rio São Francisco E aí 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 Nessa região Nós encontramos muitos carneiros hidráulicos Que levam a água para as comunidades A partir Da força dessa própria água Quem conhece o carneiro hidráulico aí? Uma das máquinas mais bem boladas E antigas Que se tem notícia E ali estão os nossos amigos ali Depois de praticamente um dia inteiro na estrada Fazendo aí uma última parada Antes de chegar na vila da Cachoeira do Gibão O nosso amigo Reizinho ali Tomando uma água E a tarde chegava ao seu fim A gente está vendo alguns lugares aí já na sombra Outras ainda tendo o sol a iluminar E realmente um momento idílico O final de tarde Comecinho da noite no meio do sertão São os grilos Os pássaros já Procurando seus ninhos para dormir Enfim É todo um momento mágico O entardecer e anoitecer no sertão Aqui nós temos uma nascente Com o pé de buriti rodeado por água Essa planta adora água Isso aí é uma nascente pessoal E esse pé de buriti está aí parecendo um guardião Dessa nascente Infelizmente parece que as comunidades ao derredor A protegem Porque em outros locais As pessoas não conhecem a importância disso E simplesmente soterram Etc, etc Cometendo verdadeiros crimes ambientais Contra a própria natureza E a própria natureza humana Aí mais uma visão lá da Serra da Flecheira Com toda a vereda e os seus buritizais Uma região magnífica realmente O sol já se escondendo Deixei aí como eu disse anteriormente A imagem do jeito que foi captada Porque assim vocês podem Ter uma perfeita noção Do matiz das luzes No anoitecer Reparem na beleza E na preciosidade dessa nascente Meus amigos e amigas E ao lado disso Vou deixar um pouco do som ambiente aqui Para que vocês sintam a atmosfera Que vivenciamos por lá Bom? Bom? E aqui Que vivenciamos por lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Isso aqui é uma nascente, viu pessoal? Essas veredas aqui, a água flora em vários locais. E veja bem ali, ó. Aqui nós temos um buriti. Linda árvore. É o símbolo das nossas veredas, das veredas de Guimarães Rosa. Olha lá, dentro d'água. E nós estamos aqui chegando no Gibão. Aqui é a nossa caravana, a nossa expedição. Está lá a mocinha valente. São mais, são 17 horas e 30 minutos aproximadamente. E nós estamos aqui nessas belas veredas. Curtam essas imagens aí. Tchau. 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 Pôr do sol no sertão. As veredas, as veredas de Guimarães Rosa. Grande sertão, veredas. Quem nunca leu esse livro tem que ler para entender melhor a beleza, as nuances e a cultura dessa região. Percebemos a existência de uma pequena lavoura de mandioca bem ao lado da estrada onde nós estávamos aqui. Também faz parte, assim como o capim, né? O pasto artificial plantado lá ao fundo. Estamos bem na boca da noite, aí, às 6 horas, 18 horas e alguma coisa. É uma coisa realmente mágica o sertão, principalmente na vereda, assim, no final da tarde. E é isso, moçada. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal. Olha a campanha dos 20 mil inscritos. Quem já me arrumou uns inscritos por aí, desde já, agradeço. Fico por aqui. Até, moçada. Valeu. E aí E aí E aí Tchau, tchau.